Vamos atirar! Atirar agora! Uma aventura repleta de emoções, um elenco com cheiro de sucesso. Direção de Sérgio Corbucci, o rei dos grandes antológicos filmes de ação. O Último Samurai do Oeste. Juliano Gemma, Eli Wallace. Show do Diga Sete. Terça, Diga Sete, nove e vinte da noite. Oferecimento. Anador, tenha sempre em casa Anador Gotas, que baixa febre com rapidez e segurança. São Rafael. Sempre um bom começo. Chocolates Nestlé. Nestlé faz o melhor chocolate, tradição de mais de cem anos. Maravilhas do Mundo, as mais belas criações do homem e da natureza em fascículos semanais. Maravilhas do Mundo, dia oito nas bancas. Qualidade Salvati. Mundo, em todo início. Mundo, em todo fim. Mundo. Mundo, em todo fim. Perdação do Mundo.